Esquerdinho, como é que dá para avaliar essa fase de preparação aí do River antes da estreia na Série D, dia 12, contra o Palmas aqui no Albertão? Não, estamos usando esse jogo amistoso aí para ganhar ritmo de jogo. Estamos treinando bem, nos preparamos bem para o início da competição. Agora temos mais uma semana de preparação, é focar na competição. Temos tudo para fazer um grande jogo dia 12 aí e sair com a vitória em casa. Mudou o adversário, né? Antes o Interporto, agora o Palmas. O que é que muda em termos de foco do grupo? Nada. Estamos nos preparando para fazer um grande jogo no dia 12, independente do adversário. Vamos jogar em casa, diante do nosso torcedor. Temos que impor o ritmo de jogo. Se Deus quiser, estamos nos preparando forte para fazer uma grande partida. Nessa fase de preparação, quais os conversos do técnico Flávio Araújo com o elenco tricolor? Ele pede muita concentração nos treinamentos, foco, porque sabemos que é uma competição muito difícil. O grupo já assimilou bem, sabe que vamos encontrar um adversário difícil, mesmo jogando em casa. Então, é focar na competição para a gente conseguir um resultado positivo em casa.